Oi gente linda, vamos para mais um vídeo. Se vocês gostam de vídeo de versos, já deixa muito like, comenta aqui embaixo qual personagem nós podemos interpretar aqui neste canal. Se você quiser acompanhar minha vida em tempo real, vai lá no Instagram que é o Bruna Barba Oficial. E se você está querendo de paraquedas agora nesse mundinho cor-de-rosa, vai aqui embaixo, se inscreve e ative o sininho de notificação. Filha amada, qual versos nós vamos gravar hoje? Com quem nós vamos gravar? A Ladybug é nossa convidada especial com a Mãe vs Kids. Ou então, a Barbie Mãe com a Barbie Kids vs a Ladybug Mãe com a Ladybug Kids. Vamos lá, vamos curtir esse vídeo, eu sei que vocês gostam, porque eu amo gravar, tá bom? Vamos lá! Oi, eu sou a Mamãe Ladybug. E a Trapinha é a Ladybug. E é pra brincar com o vídeo diverso, com o vídeo da Barbie, e a gente vai jogar. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, likezinho, like, 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 like. E se vocês quiserem outro personagem de mamãe e filha, pode comentar que a gente vai brincar e gravar, não é mesmo, querida? Não é mesmo, não é mesmo, vai só. Então vamos lá! Como essas bonecas crescem, eu tô tão orgulhosa da minha filha. Esses dias tava um bebê, agora já tá bonzinha. Olha filha, nós vamos agora treinar pra usar todos os nossos poderes pra poder salvar o mundo. Combinado? Porque você sabe que nós viramos uma churraninha. Ai, amor, obrigada. O que você comprou? Ai, querido, de coração. Eu tava precisando, sabia? Nesses dias, quando a gente sai do banho, nesses dias que tava um pouquinho frio aqui em Malibu. Mas olha que lindo. Eu amei o presente. Ai, filha, não precisava. O que você comprou pra mim? Macacão vermelho. Um macacão vermelho. Eu tava precisando. Estava até emocionada. Que lindo. Você gostou também? Vai ficar legal pra mamãe, né? Ai, que lindo. Eu amei. Agora eu tenho uma coleção de macacões vermelhos. E eu comprei muito direito. Você vai pro shopping? As amiguinhas Barbie. Minha filha brincando de Barbie é tão linda. Eu me emociono com ela brincando com umas bonequinhas. Eu não sei o que ensina, filha. Porbolê. Putinha, tá na cozinha. Fazendo chocolate para a ladrinha. Puti, puti. Pena de pau. Corro de vida. Pau, pau, pica, pau. Pau, pau. Nossos filhos não podem perder a essência de brincar, não é mesmo? É tão legal brincar. Vamos tirar os aparelhos eletrônicos e fazer com que eles brinquem de uma maneira divertida e educativa. Vamos mostrar o nosso look. O meu vocês já conhecem, que é o da Dream House. Mas a minha filha amada foi projetado um vestido especialmente para ela. Mostra o look. Linda. Vira devagarzinho para mostrar o vestido. Olha para a câmera. Vestido rosa da Barbie projetado para ela, mini Kelly. Filhinha, nós vamos passear por Hong Kong. Então, a minha mamãe. A gente vai fazer um vídeo de compras, né? Porque a gente não é só um personagem. A gente vai de compras. Também estou dona de casa. Vamos comer uma bolachinha? Vamos comer? Come o que deu da mamãe. Tá na hora do docinho. E esses... Ai, caí em tudo. E esses docinhos japoneses é muito bom. Vamos comer, filha? Pega lá. Vamos lá. Minha floresta é bem. Ai, você quer um pedacinho, querido? Eu tenho um filha dog também, sabe? Não pode dar comida, mas de vez em quando, tudo um pedacinho. Ela só come ração. Comeu? Eu escolhi rosa. Vamos, minha. Ai, que bonito. Tá bom? Fala pra mim entender. No parque, você tinha falado que queria parque. Você gostou? Parque. Parque? O parquinho ou o piscina de bolinha? Piscina de bolinha. Gigante. Gigante? Roda gigante? É da medo? Parquinho gigante. Ah, o parquinho gigante. Tá bom. É piscina de bolinha. O parquinho gigante com brinquedos. Entendi. Entendi. Mamãe, onde vamos comer? Hoje a gente pode comer com uma pizzaria. O que você acha? Você gosta de pizza, né, amor? E depois, o que você quer fazer? Depois de comer a pizza? Brincar. Brincar onde? Aqui que eu quero. Ah, tem o Tito Donald. O Tio Donald. Ele é muito legal. E a mamãe também gosta. Daí, o que mais que você quer fazer? Você quer dar uma voltinha no nosso carro conversível por Valevoo? Que legal. Temos a nossa musiquinha. E se você gostou, clique em gostei. Hey, hey. Hey. Como é que é? Hey, hey. Hey.